Do lado de fora, estruturas montadas. Mas é só dar uma virada que é possível ver caminhões fazendo a retirada do que foi instalado para o Mundial. Em um simples passeio ao redor do gigante da Pampulha, é possível ver ainda as marcas da Copa. Entre elas, caixas d'água, containers, muito entulho e pedras. Algumas, claro, já sendo retiradas. A FIFA, o pessoal que construiu as estruturas temporárias, nas catracas deles tinham os Meganbags. E para poder deixar o Meganbag planinho, eles construíram essa base. Então agora, essas semanas, retiraram essa base, estão colocando lá fora para poder ir embora. Do lado de dentro, o trabalho continuava. A tribuna de imprensa voltando para o lugar habitual. E as cadeiras que ficavam do lado dela, que foram retiradas, sendo reinstaladas. Alguns blocos, as estruturas temporárias não conseguem nos entregar. Então, dois blocos só vão ficar sem entregar. Mas o restante do estádio, esplanada, a parte catraca, os assentos para os torcedores, estão tudo prontos. Os gols? Ah, esses estarão no lugar. Já as paredes onde ficavam os adesivos da FIFA, essas vão precisar de uma boa pintura. Vai demorar um tempinho, a gente vai decorar o Mineirão para voltar a ser o nosso Mineirão. Entre uma olhada e outra, não é que encontramos uma novidade? Ó, e vou deixar bem claro, isso não é legado da FIFA, tá? Olha só, é uma máquina que trabalha com luzes artificiais, substituindo a iluminação solar. É, essa é uma máquina que nós adquirimos para melhorar mais ainda o nosso gramado. E essa máquina ajuda a gente a manter o gramado cada vez melhor. Ó, então foi uma coisa boa, o legado da Copa, é isso? Pô, meu Deus. Posso dizer isso? É, o Mineirão sempre foi o grande palco do futebol em Minas Gerais, né, minha Jair? E tá, apesar de um ano e seis meses só de reinaugurado, prestes a ver mais uma volta olímpica do Clube Atlético Mineiro, graças a Deus. É, e ele que já viu tantas voltas olímpicas do nosso glorioso, o verdadeiro glorioso. Não, o glorioso, até isso, você quer copiar o galo? Não, o verdadeiro glorioso, eu tô de mentira. Glorioso é o galo. É uma mentira muitas vezes, contada, ela acaba se tornando uma verdade, né, bicho? Eles se chamam de glorioso. Por que glorioso? Essa é a grande dúvida. Porque você foi o grande campeão das alterosas desde 1908. Aí quando eu falo que eu sou campeão brasileiro de 1966, você não aceita. É, a história do Brasil é o Brasil. Campeão a Márcio Mineiro, estadual, passou a ser depois de 1959. Daqui a pouco vocês vão falar que é massa cruzeirense também, tem que tomar cuidado com isso. Nunca será, o grande campeão de Minas é o Cruzeiro Esporte Clube. É esse lado aqui da bancada. Pica no campo da Libertadores. Campeão mesmo. A glória do Atlético é igual a Copa do Brasil deles, insiste. Aqui não, Pica-Pau. Aqui, Pica-Pau, quebra o bico. Aqui é a arueira. Deixa eu te falar. Agora o grande campeão é o Tiago Ribeiro Serqueira, meu irmão, Paiacã, do Camisa 13. A violência está instalada para todos os lados. Ele, na terça-feira, tinha recém-inaugurado o espetinho dele na região da Pampulha. Os assaltantes acharam que tinha pouco dinheiro no caixa, deram dois tiros no peito dele. E ele, graças a Deus, está bem, está fora de risco, se recuperando, Paiacã. Esperamos contar com você, quarta-feira, para empurrar o nosso galão. Recuperação rápida. Um abração fraternal, meu irmão. É, e o meu amigo Daniel, que está vencendo um câncer aí, né? Passou pela quimioterapia e está internado agora. Vai ter transplante de medula óssea. Muita força para você, meu amigo. Que Deus te abençoe nessa hora tão difícil. É isso aí.